Salve galera, beleza? Tudo uma boa? Bom, seguinte galera, começamos aí mais uma vez com um vídeo muito top aí de Drift no 5M né E vamos lá né, persistência aqui que tá reinando Cara, eu tô aqui na pista que se chama Project Tog né E a gente tem várias pistas bacanas aqui né Essa aqui é uma das pistas que eu achei mais bonita né, que tem essas árvores aqui Eu não sei dizer qual que é o nome dessa árvore, não sei se é uma árvore japonesa Ou sei lá, do próprio jogo do GTA mesmo, que ela existe Mas de todas formas, essa aqui é uma das árvores que eu mais gosto Parece até um IPzinho, tá ligado aqui de Brasília Tipo, é bonitaço velho, lugar bonito velho Aí eu vou fazer um driftzinho aqui bacana né mano Tô aqui esperando carregar todos os carros ainda Esse aqui demora muito pra carregar esse servidor, o Cacilda mano, uma demora Né Tô aqui tentando fazer uns driftzinho bacanas Só que as pistas aqui mano, as corras são muito próximas da outra né Pra o tipo de física que o 5M tem né Mas aí a gente vai tentar fazer isso aqui e tô tentando enxergar essa pista Como um desafio, tá ligado Então, vamos ver o que dá pra gente tirar aqui de drift nesse Esse servidor aqui né Que parece que se chama Drift Sideways né Esse aqui é um servidor que eu já tinha entrado Só que eu nunca esperei carregar porque eu não tinha paciência Esse aqui é um servidor que eu peguei que era mais demorado Aí dessa vez eu criei coragem Pra poder ver até onde ia Vamos tentar melhorar esse drift também aqui Que tá difícil né mano Vamos lá Ó, tem que virar roda pra dentro pra poder conseguir Rapaz, é difícil conseguir se controlar esse carro aqui velho Aí que eu não digo não é o carro né Que eu digo é a pista em si velho De controlar aqui dentro Porque o carro ele precisa de um tempo de Pra poder escorregar Aí Tô mesmo aqui ó Tá vendo onde as corras são mais abertas É mais tranquilo dominar Aí velho Agora sim, agora sim, agora sim Agora as corras aqui tão muito mais bacanas pra gente conseguir Pegar Ai caceta Aqui foi erro meu mesmo Agora vai ser mais maneiro Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar Tá vendo só Tô virando com o carro mano E o carro tá que escorrega Ah, ok Bom pessoal Aqui é o seguinte Enquanto eu tava esperando o servidor carregar Eu tava achando que tava bugado Alguma coisa Eu tava apertando o enter Direto Vários veículos Várias pistas E agora Tô aqui né Tipo Respawnando com o carro Respawnando em pista direta Tá ligado Então vocês podem ter certeza Que durante o jogo aqui Vai ter muito carro diferente Pelo menos isso né A gente não vai ficar só num carro E é normal Se você sai clicando Sem ter carregado tudo Aí ele vai ficar bugadaço Que nem essa pista aqui Ó Tá meio que flicando aqui Porque tá carregando Até aí não posso culpar o servidor né O chato é que os caras botam pra gente pra carregar Só que ainda tá carregando o mapa Tudo mais E putz mano É mais fácil Simplesmente não deixar a gente Entrar né Deixar na tela de carregamento mesmo E abraço Porque senão a gente ficar querendo Que tá tudo certo Não tá É pra quem Tá entrando no 5M Tá começando a se aprofundar no esquema Acaba Acaba ficando um pouco confuso E pessoal dessa vez Não vai ter Aerobeat não Viu O Agora tipo assim Praticamente todas as músicas Do Initial D Tá ligado Então Tô tendo copyright galera Tô tendo copyright Pô E aí tipo Anula um vídeo meu aí Que era pra tá Conseguindo receber Sabe Comprando um game novo Ou então O que é Ou então o mouse novo O meu mouse já tá bugadinho já O meu teclado também Ou seja Tipo assim Ao invés de conseguir investir em coisas novas né Aí fica complicado né cara A gente não tá recebendo pra isso Então eu tô perdendo um monte de monetização Como os vídeos meus Que tem Aerobeat aí Mas enfim velho Vamos lá Vamos fazer com o que dá aqui Se você quiser Eu posso cantar Aerobeat pra você Caso vocês sintam Muita saudade Ou falta né Necessidade extrema Como vocês sentem Eu também sinto necessidade extrema De ter que afirmar pra vocês aqui Uma música muito bacana né Mas se vocês quiser Eu posso fazer agora aqui ó Tem aquela música Que é muito legal Que é tipo Muito boa Essa música é muito boa E tem uma música que é Me dou the night Andando correndo cabuloso pela selva Me dou the night Eu tenho um carro muito louco Sei fazer tudo Um drift maneiro E tem essas músicas sim Que são muito boas né Que eu lembro de todas elas de cabeça Com o meu inglês super afiado Né E também traduzido Via intuição Então vamos aqui Fazendo os drifts E atuando aqui Por esse stog maneiro No 5M Ai mano Ai mano Ai mano De novo essa curva aqui Eu sempre me ferro nela Tipo a gente pega É sempre assim A gente pega um Tipo um curvão longo Tá ligado Que tipo vai ajudar a gente Assim pra fazer um drift bacana Na hora que você chega No finalzinho dele Ó Olha só Olha só Olha que miséria mano Olha que coisa irritante Ah mano Ai você pega tipo Um curvão longo E você fala Vamos meter o dedo Que nem aqui ó Acelerei tudo Aí de repente A curva desacelera assim A obriga a gente A ter que desacelerar do nada Você fala Mano Já tô de lado Tipo a milhão por hora mano Como é que eu vou reduzir aqui mano Ó Aqui ó Vou ter que reduzir bastante ó Aqui pelo menos eu tô ligado Ó Mas acabei Cortando cedo Acho que tem umas pistas Que tipo Não respeito bem As físicas do 5M Tá ligado Só acho assim Tá ligado Só acho Ó Tá vendo Não dá pra reduzir mano Até louco Ó Freiei E o carro quer ir reto Tá ligado Porque o sistema de diferencial Do GTA Ele obriga a gente Ter que Aqui ó Vai ter que ir com o carro Voltar A traseira Aqui arrumar o rumo Certinho Fazer drift Rapaz Rapaz Acho que esse aqui Vai ser um drift De puxar freio de mão Tá ligado Ó Tem que ficar puxando freio de mão direto Porque ele não tá deixando fazer o que eu quero Vamos ver se agora a gente acerta Correndo pra caramba Correndo pra caramba Montanha selvagem 5M 5M E do The Night Acho que chegamos ao início aqui Calma aí Calma aí Que a gente tem que fazer alguma coisa Extraordinária Que é essa daqui Mano Essa daqui Mano Esse aqui Aquele lance Que a gente faz assim Tipo Agora eu tô ligado Ó Ó Ó Me liguei nessa curva O que que aconteceu O carro corrigiu o rumo Sozinho Ah que saco velho Te esgrila Me do The Night Tô correndo pra caramba Atingindo o pico máximo E pagando initial de Initial de Initial de Das montanhas Project Tog E esse menu Aparecendo pra caramba Cobrindo a visão da galera Me do The Night Correndo sozinho Não serve Por que ninguém Entra aqui E respondendo Um Ford louco E a graças a Deus É que a ação Trazer a Scott Zinho Me do The Night Ih Ih vacilei Vacilei E rei 360 aqui E do The Night Travando pra caramba Espero que a gravação Fique muito boa Esse ritmo Cê tu sentou Uh Tamanho das rodinhas Do Scott Mano Ridiculinho Será que esse Scott Ele participou Daquelas corridas De rally Do Grupo B Fica me perguntando Os carros Do Grupo B São frisitos Pra burro Eita Quase que eu botei Na Paquita Esse carro aqui é Meio diferente Da pegada dele Me do The Night Ai 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 Pior que a gente Tô com a música Aqui Meio da noite Meia noite Olha esse Eu tô aqui Correndo durante o dia Ai eu gosto Mais de Drift Durante o dia Mano Acho mais bonito Acho mais legal Pra caramba Não Não Para de espalhar Carro exagerado Mano Não Para Porra Me do The Night Pit Stop Albarai Ai o menu Abre o menu Pra mim Ó Não mano Por favor Abre o menu Não zoa nós Não mano Ué Oxi Ah tá Me do The Night Tem que me contentar Com essa porra Porque o menu Não quer abrir Então a gente Corre mesmo Caraca mano Tudo bugado Que triste Nada vai Exceto aqui Vê de primeiro Tá de sacanagem Né migão Me do The Night Aqui no Terro não Eu vou pegando Outra pista Porque aqui É um animal Tá Vou ter que fazer Isso aqui É assim que a gente Vai pra outra pista Nossa mano A precisão aqui Tá como hein mano Oxi Ah mano Me perdoa Mas esse servidor aqui Tá todo cagado Nossa mano Que horror Ah para Ah para mano Na moral Tá errado Esse troço Aqui Me do The Night E tem pista Aqui no carro Caraca mano Esse servidor Demora muito Os caras São muito Enrolado Vé Mas cara Tem muita coisa Que bugado Eita Meu filho Lá Os pinacatarreira Oxi Esse emblema É preto Aqui Ok Pô Não tem Um mapa Original GTA Não Aqui Vé Pô mano Essas tracks Aqui Não estão Dando bom Vé Tem um carro Que é voador Tem maior potencial Para poder fazer Drift no ar Vé Não tem Nenhum circuitozinho Bacana Aqui Tá bom Acho que foi A piada Que foi a pista Que eu acabei Caindo Uma lerdeza Vem pra cá De novo Meu caralho Essa porra Tava toda Bugada Tá Ok Acho que aqui É o ponto De Saída A gente fazer Flip no ar Antes de chegar No lugar O bagulho É esse Fazer o flip Mas chegar no flip Ah Tá de sacanagem Com as minhas Forças E o F1 Não quer mais Funcionar Vé Pra poder Enrolar A pista Vé Ah Pelo amor De Deus Pense Numa gameplay Que tem tudo Pra dar Pra dar Errado Vé Pelo amor Vé Ah Tá de sacanagem Então isso é galera Espero que você gostasse Bastante Tá aí Um Ai meu Deus Quando é que eu vou acertar Na vida Meu Deus Deixa o seu like aí Muito obrigado Compartilha Espero que vocês tenham gostado Pelo menos de alguma coisa Que rolou aqui Porque bicho Tá complicado Mano Tipo assim Acho que esse aqui É um novo significado Tipo Perdi o chão Tá ligado Meu mundo caiu É tipo Meio que isso aí Muito obrigado E até a próxima Mido de night Mido de night Tchau 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 Obrigado.